Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bora pra mais um dia de correria. Quer dizer, primeiramente, olha quem apareceu. E, segundamente, mais um dia de correria. Ó, tô até com o ferro na mão, mala pronta, mas a gente não vai viajar. A gente vai fazer... Clipe. Clipe! O último clipe, pra vocês terem noção. Olha o dia que eu tô fazendo o clipe. Metade do mês e eu tô fazendo o clipe hoje. Já era pra ter lançado, já era pra ter gravado, mas não teve tempo, então vou fazer. Acreditando. Eu tô quase chegando aqui em casa. Aqui em casa, na casa da minha mãe, que é onde tá em Naratá. A gente vai buscar ela. Pra poder ir pro clipe. Tô numa competição com o Alessandro, porque ele afirmou que eu ia atrasar. Eu acordei cedo, afirmei que eu ia chegar cedo e a gente ia, né, amor? Chegar dentro do horário e esquecer um negócio em casa. Ó, Deus, não tô acreditando, não. Ó, não tô acreditando, porque é a única chance que eu tinha. Vamos parar no posto pra abastecer, porque esse carro nunca tá abastecido. Esse carro que bebe, viu? Deixa... Amor, nada a ver uma conversa com a outra. A conversa é você, que você não abastece o carro. E agora a gente vai ter que atrasar mais... Amor, Alessandro, pode? Pode dizer. Eu avisei, eu falei. Mas... Cidine tá dizendo que a gente ainda vai chegar dentro do horário. Se chegar... Aí, meu filho, você me aguenta. Por que esse rebolho e isso todinho? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Spoiler. Spoiler. O cinto que eu vou usar no vestido. O vestido tava com o Tainara, que ela levou no costereiro pra apertar, mas o cinto ficou comigo. Aí, eu esqueci. Vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Ela se inunda. Já tá mudando. Eu sei que a minha vida... Oh, meu Deus. Se empolga não, Tainara. Eu cortei seu pé na filmagem. Você gosta de mostrar as gafas e mostra onde a gente tá maquiando. Num box gigante do banheiro. Arejado ali, ó. Bem musiquinha. Bem maquiagem bem natural. Bem natural. Um cenário bem de paz. Olha a coisa linda. Nem conto pra vocês. Nem conto. Ah, acústica! Não!